Olá, gente! Estou aqui com o meu amigo Mário Lousada. Mário Lousada foi nosso pré-candidato a deputado federal, mas o processo de coligações aqui fez com que ele não permanecesse como candidato a deputado federal. Então ele está dando uma contribuição agora, deu uma contribuição rodando o Sul do Estado comigo e dará uma grande contribuição agora me ajudando na coordenação lá, ajudando na coordenação da campanha na região Sul do Estado do Espírito Santo. Então eu quero te agradecer, Mário, a sua disponibilidade, a forma como você me ajudou nesse período e a forma como você vai continuar me ajudando daqui para frente. É uma grande honra fazer parte do PSB, fazer parte do processo democrático como foi esse e quero também, Renato, agradecer a todos aqueles que ajudaram a construir a minha pré-campanha. Foi um trabalho muito bacana, muito bem feito e tenho certeza que agora, eu, na coordenação da campanha no Sul, eu vou poder também te ajudar e termos uma vitória ainda mais substancial para o nosso futuro. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.